Ai, meu Fernandinha, agora, como é que eu vou fazer pra provar, sabe que eu sou a fã número um da quadribanda? Ah, boa pergunta, meu amor, só que dessa vez eu não sei a resposta. Olá! Oi, casal, tudo bem? E aí, Normandinha, já desistiu de competir comigo? Ah, 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 né? Nunca, queridinha, nunca. Eu só não sei como é que eu vou fazer pra provar que euzinha sou muito mais fã número um da quadribanda que você, né? É. Isso eu também não sei como eu vou fazer pra provar, afinal de contas, eu não tô acostumada a ser fã. Não, eu tô acostumada a ter fãs. E você acha isso justo, né, Yasmin? Você não tinha nada que ter se metido nessa história, que droga! Coloca uma coisa dentro dessa sua cabecinha amarela de ovo. Onde tem holoforte, tem Yasmin Fontes. Deus agrega brilhando para todo mundo. Ô, ô, Normandinha, desiste, a Cê já perdeu bem. Ah, já não é, queridinha, mas nem mortinha, entendeu? Aliás... O quê? Gente, como é que eu não pensei no santo, é óbvio! O Fernandinha que eu me estupendo é maravilhoso, meu irmão! Que bom! Que bom! Com licença. Ei! Vai! Vai! Onde que essa macaca de auditório vai? Mas, seja lá o que ela for fazer, eu vou fazer muito melhor! Meninas, tudo bem? Rodrigo! Oi, professor! Domingas, é com você que eu queria falar. Eu queria te dar o parabéns. Não, sabe por quê? Porque eu fiquei sabendo que você é quem faz esses vídeos da quadribanda, Então, eu tenho que te dizer que são sensacionais. Você é um talento. Eu digo, eu digo, ninguém me escuta. Ah, minha irmãzinha é homogêneosinha, né, minha irmãzinha? Obrigada, obrigada. Fico muito feliz mesmo, mas... É porque eu adoro fazer esse tipo de coisa, sabe? Pensar em roteiro, filme, escrever e gravar, enfim, eu adoro. E documentário? Domingas, você já pensou em fazer documentários? Não, não, documentários não. Assim, eu faço vídeo pra escola, né, tipo, trabalho, faço vídeo pro meu blog que bomba, mas documentário não. Pois eu acho que você deveria começar a fazer documentários. É? Ah, pode ser, é uma boa ideia, mas sobre o que eu vou fazer um documentário? Não, isso é você que tem que me dizer. A única coisa que eu posso te adiantar é que um documentário, um bom documentário, ele tem que ser feito com paixão, sabe? A essência, a força motriz é a paixão. O interesse que você tem de mostrar esse assunto, o objeto do seu estudo, pro mundo. A paixão, Domingas, é o que move a essência do documentário. Hum, paixão, né? Entendi, é? Eu vou pensar, vou, tô pensando aqui já. E aí, gente, vocês estão dentro? Claro, né, filha? Pode contar pra gente. Que bom! Eu tenho certeza que você vai conseguir, Normadinho. Vem cá, você vai ser eleita a fã número um da quadribanda. Ai, se Deus quiser, irmão. Poxa! Jesus, me chicoteia, que que essa bomba esgóia tá aprontando? Bossa nova. Não, não, não tem nada a ver. Marcha dos pinguins. Não, já fizeram. Ai, não sei, não consigo decidir. Tem tanta coisa que eu gosto, tanta coisa que me interessa. Sabe quando se assim, você não consegue escolher uma parada? Tô nessa. Meu amorzinho, faz alguma coisa assim. Faz sobre alguma coisa que você ama muito. Ou, quem sabe, alguma coisa que você queira conhecer melhor. Melhor, melhor ainda. Esquece tudo. Alguma coisa que você queira revelar pro mundo, Domingos. Hum, Filipinha, dá pra ver que você é minha irmã assim pela inteligência. Sabe o que você me deu uma ideia genial? Eu já sei do que que eu vou fazer esse documentário. E preste atenção que você vai pirar na ideia. Ei! Ai, gente, será que vai dar certo? Será não? Já deu. Olha as pessoas ali fora. Vem, gente, pode entrar. Vem, gente. Vai entrando, vai. Vambora, galera. Vamos aqui depositar o voto aqui que a aula grátis já vai começar. Isso, isso. Não, mas depois dessa eu quero ver alguém duvidar que eu sou a fã número um, sabia? Vamos lá, apresento pra academia, pessoal. Vamos, vamos. Vem, gente. Ah, aula grátis. Mas que golpe sujo, hein, Norma Jeca. Pode achar? Espera que Yasmin Fontes vai fazer muito melhor. E o documentário de Domingas Gentil será... Tchananááááááááá. Sobre o Fernandinho? Não, você tá falando sério? Não, Domingas. Domingas, ninguém vai querer ver esse documentário. Eu, eu vou querer ver esse documentário Eu vou querer muito ver esse documentário Aliás, Filipe, eu vou resolver todos os meus problemas com essa ideia, entendeu? Olha, ele não vive dizendo que eu não me interesso pela vida dele Que eu só pensava na minha carreira Então, eu vou mostrar pra ele que eu me interesso E que a vida dele é muito legal, ponto Ah, entendi Você já pensou em algum nome pro documentário? Não, eu tenho uma sugestão como eu não pensei nisso antes Orgulho Nerd, o que você acha? Ah, eu acho uma ótima Aliás, eu acho ótima essa força e como irmã você tá me dando, entendeu? Ah, mas eu tô brincando com você Olha, se você quiser fazer isso, vai em frente, eu tô com você Mas já pensou em alguma coisa? Você vai pedir autorização pra ele? Ah, não Óbvio que não Primeiro porque ele é negar e segundo que ele é ri da minha cara, né? Não, acho que tem que ser uma coisa mais realista, mais espontânea Mas eu não preciso de ajuda, tá? Que tá tudo aqui esquematizado na minha cabeça Vou fazer umas comprinhas e depois a gente se encontra